O José Laurindo trabalha com cultivo de banana, mamão e macaxeira no assentamento 17 de abril Comunidade localizada no povoado Chapadinha Sul, na zona rural de Terezina Ele é um dos 30 beneficiários do galpão Feira da Família Agricultora Projeto lançado na Nova Ceasa que disponibiliza espaços para comercialização de hortifrutis aos produtores da agricultura familiar de Terezina Esse espaço é muito importante aqui hoje para nós, está acontecendo, né? Porque todo dia nós vamos estar trazendo a nossa produção para cá E com esse espaço aqui nós não vamos ter perda de frutas, verduras e hortaliças, né? Hoje para nós a gente está feliz com esse espaço, a gente só tem a agradecer A Eliette também ganhou um box no galpão Ela produz bordados e artesanatos feitos com talo e fibras de buriti Produtos que são novidades na central de abastecimento Lá na nossa cidade a gente tem a loja física E assim, o artesão ele estava sem espaço, né? E esse espaço aqui no Nova Ceasa foi de uma grandeza enorme para a gente, muito importante Vamos ter esse estande aqui sempre, né? Permanente E foi muito importante porque é mais uma oportunidade para escoar os produtos dos nossos artesãos lá Quando a gente vai em uma feira, a gente traz não só os nossos produtos, mas de todos os artesãos lá da região, né? Não só da nossa associação O galpão Feira da Família Agricultora faz parte de um conjunto de obras estruturantes na Nova Ceasa Que foi entregue pelo governo do estado Mais um espaço para a produção familiar do Piauí Aqui a produção dos pequenos, de fruta, de artesanato, de mel, de vários produtos Ajudam aqui nesse espaço a garantir a comercialização Significa renda lá na pronta por um preço melhor, tiro intermediário do meio Aqui a garantia de que a gente tem também mais social com os avanços aqui no banco de alimentos Para o diretor da Nova Ceasa, essas melhorias são importantes para o crescimento do centro Que já foi reconhecido pela ONU como o melhor projeto de parcerias públicos-privadas A Nova Ceasa tem essa missão Fomentar aqui a economia do estado Economia da região E a agricultura familiar, apesar de ser ainda muito tímida no nosso estado Ela representa uma grande geradora de trabalho e emprego para essas pessoas O trabalho da Nova Ceasa agora é estimular para que as pessoas despertem o potencial do Piauí Para que produzam em larga escala E que contem com a Nova Ceasa para escoar essa produção Para comercializar e gerar aqui no Piauí a economia Para que nos ajude Tanto na questão da geração de emprego Mas também no desenvolvimento do estado Tanto na questão da geração